Boa tarde, boa noite, bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal. Hoje eu estou gravando aqui, gente, de um lugar diferente, estou em outro lugar. Olha só que maravilha. Olha, isso aqui tudo é pé de jabuticaba. Não tem, né? Cheguei atrasada. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui gravando mais esse vídeo para vocês. Vou mostrar para vocês aqui. Gente, é a primeira vez também que eu venho aqui, então não sei nem o que é que tem. Mas vamos descobrindo. Tem córrego aqui no fundo? É. Acho que isso aqui, deixa eu ver se isso aqui é um ramo de fazer chá. Bananeiro tem muito, né, gente? Isso aqui é bem, assim, bem baixo, né? E eu penso que isso aqui é a noite. É um breu total. Ali até é o bambuzal. Eu vou mostrar para vocês para ali, porque aqui está bem no fundo, gente. Olha só. Muro de pedra. É, não é bem um muro, uma base de pedra. Olha só para vocês verem. Um muro, zla. Um muro, zla. Um muro, zla. Vamos mais pra cima, né, gente? Tá assim é porque não tem ninguém morando aqui. Sujo assim. O pessoal mudou. Isso aqui devia ser um barracão. Eu penso, não sei. Vamos ver daqui. Mais pé de jabuticaba. Isso aqui parece que é bucha vegetal. Bonito aqui, né? Eu gostei. Tem uma represa ali, gente. Bem grande. Eu nem sei se tem jeito de eu passar aqui. Parece que não. Tá bem de tardezinha. Desce uns 5 e 20, mais ou menos. O sol tá bem alto ainda. Isso aqui é um tanque, um bebedor de gado. Mas tá bem suja a água. Vamos ver se dá pra passar aqui. Vamos ver. Tchau, tchau. 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 Primeira vez que eu venho aqui, não sei nem aonde eu estou passando. Aquilo ali é pitanga, com certeza. Aqui fica bem longe de onde eu moro, gente. Aí eu aproveitei que meu marido vinha aqui e vim com ele para gravar o vídeo. Eu estava querendo mostrar para vocês ali a represa, mas nem sei se vai dar. Vou tentar, né? Parece que isso aqui... Não, mas eu achei que fosse pitanga também. Não é não, aquelas ali. Essa aqui eu sei que não é. É, essa aqui é pitanga mesmo, gente. Essa aqui é pitanga, pessoal. Olha lá as flores. Ali tem mais um bambuzal. Essa árvore aqui, não sei o que é. Coisa estranha, não sei se é uma flor. Tá achando que não vai dar para mostrar para vocês a represa do lado de cá. Isso aqui é um coco, uma caúba. Vamos ver se eu vou conseguir. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O sapo está cantando. O sapo está cantando. Olha aí, gente. Olha aí, gente. A represa. A represa. Diz que tem muito peixe aqui. Bonita, né? Olha só que céu lindo. Maravilhoso. 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 pra vocês, que o meu celular tá travando aí a hora que a gente terminar o vídeo, não tem jeito o vídeo, o vídeo, o vídeo, o vídeo